Com o Natal se aproximando, seu tio Barney me deu um presente horrível. Um segredo indesejado. Amanhã à noite, no telhado do World Wide News, o prédio, que é o lugar favorito da Patrice, eu vou pedi-la em casamento. Ah, tu, tu tá. Eu te peguei. Mas eu posso te libertar se você obedecer a duas regras. Um, você não pode tentar me fazer desistir. Dois, você não pode contar pra ninguém. Concorda? Essa cena era mentira. Sabem, Robin sofreu pelo Barney o outono todo. E como amigo dela, eu sabia que tinha que contar. Só tinha que achar o momento certo. Ha, olha ele aí. O mais jovem arquiteto a construir um arranha-céu em Nova York. O surpreendentemente ainda solteiro, Ted Mosby. Ouviram isso, moças? Não acredito que o GNB Towers inaugure essa noite. Ted, seu prédio finalmente vai ser mostrado ao mundo todo. Ouviram isso, moças? Nervoso? Está tudo saindo em forma líquida do meu corpo agora. Ignorem isso, moças. E tem mais. Eu fico tendo um pesadelo onde o King Kong aparece na inauguração, mas se recusa a subir no prédio porque, segundo ele diz, é meio derivativo. Deixa isso. Essa noite vai ser incrível. E estaremos lá para brindar a você, mas pode ser que tenhamos que sair mais cedo, se estiver tudo bem. Meu pai nos deu o melhor presente de Natal de todos, nossa primeira noite fora desde que Marvin nasceu. 24 horas seguidas sem aquele pequeno cretino. Estamos maximizando o tempo fora, planejando cada minutinho dele. Viram? 2 e 12. Fazemos o Ted dizer que não tem problema sairmos cedo à noite. Não tem problema se saírem cedo à noite. Olha, agradeço por vocês irem lá na sua grande noite fora. Quer dizer, o Barney nem vai estar lá. O quê? É a maior noite da sua carreira. Por que o Barney não vai? Eu não sei. Ele disse legendário e desafiou aceito e piscou, espera para ver, essas coisas. Não parece coisa dele. Somos seus amigos de verdade e não perderíamos isso por nada. Por isso que vamos ver vocês esta noite das 7h03 às 7h14. Tchau. Tchau. Tá bom, qual é o verdadeiro motivo do Barney não ir? Essa era a minha chance de contar sobre o Barney para o Robin. Na verdade, ele não disse o que ia fazer esta noite. Enfim, sabe, eu não estou levando ninguém na inauguração, então você quer ir comigo? Claro. Como eu conheci o seu modelo?